E aí galera, só quem teve o privilégio de assistir Daiane dos Santos vai lembrar da emoção que era ouvir aquele brasileirinho com ela se apresentando. O meu nome é Wesley e vou mostrar porque Daiane dos Santos chamou tanta atenção do Brasil. Daiane foi a primeira ginasta a ganhar uma medalha de ouro em campeonato mundial, em Anaheim 2003. Lá, ela apresentou pela primeira vez também o seu duplo tweet carpado, o que levou o seu sobrenome. Depois disso, Daiane ganhou mais oito medalhas de golpes. Daiane ganhou mais oito medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Já nas Olimpíadas, ela participou em 2004 em Atenas, 2008 em Pequim e 2012 em Londres. Com tanto talento, Daiane chamou a atenção não só do Brasil, mas do mundo inteiro para a ginástica. E foi em 2004 mesmo, nas Olimpíadas de Atenas, que Daiane apresentou pela primeira vez o duplo twist esticado, que também foi homologado com o seu nome como Dos Santos 2. Com tamanha dificuldade nas acrobacias de Daiane, ela chamou a atenção do mundo inteiro, fazendo acrobacias que até hoje, nenhuma ginasta reproduziu em competições. E a inesquecível e incrível apresentação que Daiane dos Santos, infelizmente, teve um problema técnico com a música. Mesmo parando a música, Daiane continuou. Música Música Abertura 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 Toda a euforia e talento de Dayane disfarçavam o problema que vinha ao longo dos anos com ela. E um podcast falou sobre a situação. O link estará na descrição caso você queira assistir o vídeo completo. Faça a recuperação certa, ouça o seu físio, ouça o seu médico, não queira antecipar, faça direitinho. Tudo isso resultou numa lesão no joelho, onde eu não tinha mais menisco, não tinha mais cartilagem. E o meu fêmur, ele tinha uma diferença de 15 graus. Então, ele estava cruzado assim. Então, estava o meu joelho e o meu fêmur cruzado assim. O que o médico fez? Ele quebrou meu fêmur e realinhou. E colocou uma placa. Ela estava fora. E aí, eu tinha dor no quadril. A própria aterrissagem mesmo, quando eu vejo, não tinha como fazer melhor. Porque não tinha como. Pela questão da biomecânica, não tinha como. Porque estava desequilibrado. Estava assim. Então, ele teve que quebrar meu fêmur e realinhar. Após a sua cirurgia, que a deixou com a cicatriz grande em sua perna, Dayane ainda competiu nas Olimpíadas de 2012. A história de Dayane é mais incrível ainda, pois ela não começou cedo como outras ginastas começam. Dayane começou aos 11 anos. Mas, como você viu, Dayane veio para brilhar e mudar muitos padrões. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever.